E a polícia prendeu o suspeito de matar uma servidora pública em Morro da Fumaça. Esse crime, você lembra, foi há cerca de duas semanas, a gente mostrou aqui no SC Noir, um caso que chocou o sul do estado e a Raquel Schneider está chegando com os novos detalhes ao vivo. Bom dia, Raquel. Oi, Marta, bom dia para você, para quem está acompanhando a gente aqui no SC Noir. O jovem de 18 anos foi preso no bairro Paraíso, aqui em Criciúma, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão que a polícia fez na casa dele. Tudo isso em decorrência das investigações que seguem acontecendo pela delegacia do município de Morro da Fumaça, onde aconteceu o crime, com o apoio das delegacias das cidades de Uruçanga, Cocal do Sul e também da FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O jovem é suspeito de estar envolvido no crime que aconteceu há cerca de duas semanas e chocou realmente a região, a morte de Regine Sartor Sorato, uma agente comunitária de saúde do município de Morro da Fumaça, de 58 anos, que foi morta dentro da própria casa, na madrugada do dia 14. Além da prisão desse suspeito, que aconteceu ontem, um adolescente de 17 anos foi apreendido também por suposto envolvimento neste crime. De acordo com o delegado responsável por esse caso, esse jovem de 17 anos está provisoriamente detido até o fim das investigações, que buscam, é claro, a identificação de outros coautores nessa situação. A polícia está trabalhando com a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte, cuja pena de prisão é de cerca de 30 anos. Só para a gente resgatar essa situação, então, há cerca de duas semanas, lá em Morro da Fumaça, aconteceu esse crime durante a madrugada. Pelo menos dois criminosos invadiram a casa de Regine em um primeiro momento, gritando que era a polícia. Eles atiraram contra ela, que morreu ainda no local, e também tentaram entrar no quarto de uma das filhas, o que acabou machucando uma delas. E pediram para levar celulares, mas a filha de Regine informou que não tinham aparelhos na casa, e assim eles acabaram fugindo. Ainda de acordo com o relato, o SAMU chegou a ser acionado, foi até o local, mas Regine já estava sem vida. As investigações continuam acontecendo para a identificação de outros supostos envolvidos nessa situação, e a gente, é claro, segue acompanhando. Eu volto para o estúdio.